Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do STJ. E hoje nós vamos falar sobre contratos administrativos, inclusive alguns dos principais aspectos da nova lei 14.133 de 2021, a chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em relação à antiga lei 8666 de 93. E quem está aqui comigo para conduzir essa conversa é Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Oi, Tiago Gomidi, tudo bem comigo? Com você, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Com essa nossa entrevista de hoje. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os contratos administrativos. E as nossas convidadas para esse bate-papo já estão aqui com a gente. Irene Patrícia Nohara é livre docente e doutora em Direito do Estado pela USP, professora de doutorado, mestrado e de graduação. Também é advogada parecerista e árbitra, além de ser autora de diversos livros na área do direito administrativo, licitações e contratos. Professora Irene, muito bem-vinda ao Entender Direito. Olá, Fátima. Olá, Tiago. Olá a todos que nos ouvem. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui no programa Entender Direito, em que a gente vai discutir questões de aplicabilidade, de jurisprudência do STJ, com foco em contratos administrativos, um tema novíssimo. E dizer que a minha alegria é redobrada ao estar ao lado da minha eterna orientadora, desde a época da graduação, mestrado, doutorado e livre docente, a professora titular, Maria Silvia Zanella de Pietro, a maior jurista do direito administrativo do Brasil, sem qualquer exagero. Então, vamos ter um bate-papo muito agradável sobre um tema que é de interesse da comunidade jurídica no geral. Bem, como já adiantado, a nossa outra convidada do Entender Direito de hoje é Maria Silvia de Pietro, que é professora aposentada titular de direito administrativo da Universidade de São Paulo. É mestre e doutora em direito pela Universidade de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo aposentada, autora de diversos livros de direito administrativo, advogada na área de consultoria jurídica. Ela também é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, doutora honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, onde faz parte do corpo docente como professora colaboradora no curso de mestrado profissional. Seja muito bem-vinda ao Entender Direito, professora de Pietro. Eu fico feliz por ter sido convidada, feliz também por conhecer o Tiago e a Fátima e ser por eles entrevistados. Muito satisfeita por estar na companhia da Irene, que foi minha aluna, que eu conheço desde a época da graduação. Fui orientadora já na monografia de final de curso, no mestrado, no doutorado, e tenho muito orgulho da posição que ela conquistou no ensino superior, no ensino acadêmico. Ela leva a vida inteiramente dedicada à academia e já tem livros muito importantes publicados, inclusive um específico sobre licitação e contrato administrativo, que é um dos volumes do Tratado de Direito Administrativo que eu ordenei. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar participando desse Entender Direito. Bem, vamos começar então com a professora Irene. Pode explicar para a gente o que um contrato tem que ter para ser considerado contrato administrativo? O que diferencia estes daqueles contratos, em geral, previstos no Código Civil? Essa pergunta é uma pergunta fundamental para a nossa entrevista de hoje. Quer dizer que eu estou muito emocionada aqui com o relato da minha professora e que eu aprendi, aliás, toda uma leva de gerações de administrativistas aprenderam com a doutrina da professora Maria Silva Zanella de Pietro, que foi uma das primeiras mulheres no Brasil a efetivamente consolidar uma teoria que vinha da França desenvolvendo a diferença entre os contratos administrativos e os contratos de direito privado. E, basicamente, numa resposta mais singela e rápida, diante das entrevistas todas, a gente pode dizer que o contrato administrativo tem cláusulas exorbitantes, aquelas que saem da órbita do que seria um contrato de direito privado e que posicionam a administração numa postura, tendo em vista o interesse público, de fazer uma instabilização em relação a esse contrato, determinando alterações unilaterais, determinando modificações, tudo com base no use variante, a possibilidade de alterar o contrato para melhor atingir os interesses coletivos. Então, vão haver cláusulas nos contratos administrativos que não são comuns aos contratos de direito privado. Professora de Pietro, a finalidade, qual seria a finalidade desse tipo de contrato administrativo? Todos os contratos administrativos têm sempre uma finalidade de interesse público. O que a administração pública objetiva quando ela celebra esse tipo de contrato é a obtenção de uma utilidade pública ou para a coletividade ou para a própria administração pública, como, por exemplo, a prestação de serviço público, o fornecimento de bens para uso da administração pública, a execução de obras, prestação de serviços para a própria administração, o uso de bens públicos por particulares. A finalidade é sempre de interesse público. Professora Irene, e qual a diferença entre licitação e contratos administrativos? Ótima pergunta, Tiago. A licitação é um processo, um procedimento rechado de garantias, mediante o qual a administração seleciona uma proposta mais vantajosa para efetivamente celebrar o contrato administrativo. Mas pode ser que haja contrato administrativo que não seja antecedido de licitação. Então, no geral, a licitação é a regra para a celebração do contrato administrativo para garantir uma maior transparência, para garantir a todos os que queiram contratar com o poder público essa oportunidade de disputar e se vencer, celebrar o contrato administrativo. Mas, em geral, são institutos distintos. Inclusive, eu tenho que dizer aqui que a licitação, ela vem ganhando um caráter de instrumento metacontratual para a promoção do desenvolvimento, a depender da modelagem da licitação e também para a inovação. Eu queria dizer que é importante realçar que licitação não é contrato. Perguntando qual a diferença, a licitação não tem natureza de contrato, ela precede a celebração do contrato. É só isso que eu queria realçar, porque quando se pergunta a diferença entre um e outro, é importante realçar isso. A licitação é apenas um procedimento e o contrato, como o próprio nome diz, é um acordo de vontades envolvendo sempre a administração pública como uma das partes contratantes. O resultado da licitação, aproveitando já que a senhora respondeu, o resultado da licitação não geraria um contrato administrativo? A licitação, ela envolve várias fases. A primeira fase do edital, que é uma espécie de chamamento público como administração, uma oferta pública. Como se a administração estivesse dizendo, olha, eu estou oferecendo a oportunidade de celebrar tal contrato. Daí os interessados vêm, têm que passar por uma fase de habilitação para comprovar que eles estão, têm idoneidade para celebrar o contrato, uma fase de julgamento para a classificação das propostas e escolha da melhor, depois vem a homologação e a adjudicação. Depois que é feita a adjudicação, quer dizer, um ato em que a administração declara quem é o vencedor, é que é chamado esse vencedor para assinar o contrato. Existe aí, inclusive, um prazo para que a administração pública chame esse vencedor para celebrar o contrato. Doutora Irene, e quem assina os contratos administrativos também pode responder por eventuais irregularidades desse acordo e que penalidades são previstas nesses casos? Olha, essa é uma pergunta realmente muito importante, porque hoje a gente está enfrentando do ponto de vista da gestão pública e do direito administrativo do medo, uma fuga, como se diz, um apagão de canetas de autoridades públicas que não querem assinar e firmar o contrato administrativo, justamente tendo em vista essa questão de excessos, por vezes, de responsabilização. Existe uma competência que é trazida para quem irá firmar o contrato e os agentes públicos, sem dúvida, que responderão em virtude dos atos praticados por eles nos contratos administrativos. Então, existem responsabilidades de diversas ordens que podem submeter àqueles que praticam a licitação. Então, tanto responsabilidades por improbidade administrativa, como por demais ilícitos tipificados na lei. Ocorre que, além de binatualidade, que a lei de introdução às normas, com a alteração que houve mais recente, trouxe alguns aspectos do prisma de trazer uma responsabilização e uma culpabilidade mais precisa para o agente público para evitar essa fuga de assinar o contrato para aquele que é ordenador de despesa, que eventualmente tenha efetivamente alguma competência para assinar o contrato. Então, ele vai responder em caso de dolo ou de erro grosseiro e no caso da improbidade administrativa, porque existem vários atos praticados aí em âmbito de licitações que podem gerar improbidade administrativa, aí há necessidade efetiva de um dolo. Então, existem parâmetros para essa responsabilização, sim, mas é um tema realmente do momento, né? Esse de quem assina e efetivamente pratica atos no âmbito dos contratos celebrados, qual que será o grau de responsabilização e as penalidades previstas para essa prática de atos nas licitações? Quando a autoridade administrativa afirma o contrato, ela, como servidor público, como agente público, está sujeita ao estatuto do servidor público, né? Então, ela pode, além de responder perante a lei de improbidade, ela pode responder também na esfera administrativa, em processos administrativos disciplinares e, eventualmente, pode responder até por crime contra a administração pública. A lei 866, ela tinha um capítulo definindo os crimes e a nova lei, ela tirou esse capítulo da lei de licitações e incluiu um novo capítulo no Código Penal falando dos crimes em matéria de licitação e contratos. Então, a responsabilidade quando da parte da autoridade que firma o contrato é muito grande. E daquele que é o particular que assina o contrato, também existem as sanções previstas na lei de licitações, advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e declaração de indoneidade. E o particular também pode responder por improbidade e pode responder perante a lei anticorrupção e por crime também contra a administração pública. Então, eu sempre digo, as pessoas que assinam os contratos administrativos têm que ter muita cautela porque as consequências em termos de responsabilidade podem ser muito sérias. diria até que são múltiplas consequências de múltiplos órgãos de controle. Então, existe o Tribunal de Contas que fiscaliza, existe o Ministério Público, existe o Poder Judiciário, existe o controle interno. às vezes há uma sobreposição de instâncias, a pessoa pode responder concomitantemente na esfera administrativa, na esfera judicial por improbidade, na esfera criminal. Então, e ainda perante o Tribunal de Contas, como bem lembrou a Irene, sem falar do controle exercido pelo Ministério Público, que hoje também assusta um pouco as autoridades. Professora Irene, as normas dos contratos em geral de direito privado, elas são aplicáveis aos contratos administrativos? Essa pergunta é muito interessante porque os contratos administrativos em sentido restrito, geralmente eles se submetem às interpretações e às normas do direito público ao regime jurídico de direito público. Mas nada impede que haja também amparo em relação às interpretações que são feitas na teoria geral do direito. Agora, do ponto de vista do direito privado, por exemplo, nós temos uma interpretação maior que se dá em virtude, por exemplo, de contratos celebrados por estatais, no geral, que se submetem a um regime jurídico mais privado e alguns julgados também reconhecem essa aplicação, principalmente do STJ, supletiva do direito privado, não obstante essa característica de exorbitância da qual emerge essa supremacia da administração no manejo dos contratos administrativos. A professora Irene até antecipou um pouco aqui, mas eu gostaria de saber da professora de Pietro que complementasse qual ou quais seriam as características que diferem um contrato administrativo de um contrato privado. Bom, em primeiro lugar é o regime jurídico, não é? Porque os contratos de direito privado são regidos pelo Código Civil, pelo Código Comercial e Legislação Comercial e os contratos administrativos são regidos por normas de direito público. A lei fundamental é a Lei 8.666 e agora a Lei 14.133 que brevemente vai substituir em definitivo a Lei 8.666. Mas além do regime jurídico, como a Irene já adiantou, uma das diferenças é a presença nos contrastes administrativos das cláusulas exorbitantes que também são chamadas cláusulas deprerrogativas justamente porque elas dão para a administração pública algumas prerrogativas que o particular não tem e isto coloca a administração pública numa posição de supremacia em relação ao particular. Por exemplo, o poder de alteração unilateral, o poder de rescisão unilateral, o poder de aplicar penalidades, o poder de fiscalização. Então, são cláusulas que não são comuns no contrato de direito privado e que nos contratos administrativos eles existem mesmo implicitamente, mesmo que não previstos, previstas essas cláusulas existem. E existem outras diferenças também como a finalidade pública, a mutabilidade que existe nos contratos administrativos que é muito grande não só por conta do poder de alteração lateral, mas também por circunstâncias outras imprevisíveis, fato da administração, fato do príncipe que podem levar a alterações do contrato administrativo, o direito do contratado ao equilíbrio econômico financeiro da administração tem o poder de alteração lateral, mas em contrapartida o contratado tem o direito da manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Então são essas também os procedimentos o aspecto formal que no caso dos contratos administrativos é de fundamental importância como tudo que a administração pública faz o aspecto formal é relevante e no caso o procedimento da licitação que só é dispensado nas hipóteses expressamente previstas em lei são essas as principais diferenças que me ocorrem com relação aos dois contratos. Professora Irene e a diferença entre os contratos administrativos e os contratos da administração? Ótima pergunta também Tiago inclusive a professora Maria Silva foi uma das precursoras em relação a essa divisão de contratos da administração e contratos administrativos assim como atos da administração e atos administrativos atos da administração por exemplo que não são contratos são unilaterais são atos praticados pela administração e atos administrativos atos submetidos aos rigores do regime jurídico de direito administrativo a mesma coisa o contrato o contrato é diferente do ato porque ele tem esse aspecto de bilateralidade em relação a sua celebração mas existem contratos que são da administração que estão submetidos a inúmeros regimes jurídicos mas o contrato administrativo em sentido mais restrito da palavra é aquele que se submete a todas essas cláusulas de exorbitância que foram tão bem desdobradas aqui pela professora Maria Silvia nela de Pietro professora de Pietro é necessário o contraditório prévio no caso de intervenção em contrato com concessionária de serviço público quando antes de sair a lei essa lei de concessões lei 897 não havia uma lei genérica estabelecendo normas sobre concessão e permissão de serviço público havia algumas normas em leis específicas sobre determinados assuntos e a lei 866 tinha um dispositivo dizendo que ela se aplicava no que coubesse as concessões e permissões de serviço público mas daí em 95 veio a lei 8987 que estabeleceu normas específicas para concessão e permissão de serviço público porém a lei 866 ela tem aplicação subsidiária também às concessões por exemplo em matéria de licitações o procedimento é praticamente o mesmo dos demais contratos administrativos com algumas normas específicas previstas na lei de concessões principalmente quanto aos critérios de julgamento mas os contratos de concessão também tem aquelas características que foram mencionadas aqui com as cláusulas exorbitantes inclusive alguns poderes que não são previstos na lei geral como o poder de decretar a caducidade o poder de fazer a encampação que seria a retomada do serviço pela administração para o motivo de interesse público o poder de intervenção quer dizer existem teoricamente muitas semelhanças principalmente pela presença das cláusulas exorbitantes professora Irene e quais foram as grandes mudanças para os contratos administrativos trazidas pela nova lei a 14.133 de 2021 a chamada lei de licitações e contratos administrativos em relação a antiga lei a 8666 de 93 Tiago eu acho que são muitas mudanças mesmo né a gente está até debatendo há tempos dessa lei a 14.133 que surgiu em 2021 e assim os juristas tem as mais variadas interpretações sobre elas alguns dizem que ela não inovou nada que seria um museu de grandes novidades porque só incorporou o que já era testado outros entendem que ela traz sim novidades importantes que é o meu caso eu acho que tem muitas novidades claro que muitas delas já estavam sendo testadas até porque ela incorpora também o pregão e o RDC então por exemplo ela traz a realidade da administração a circunstância dos contratos digitais com base no portal nacional de contratações públicas catálogos eletrônicos ela contempla em termos de garantias o seguro garantia com cláusula de retomada por exemplo para obras de infraestrutura em que a seguradora tenha um valor de até 30% do contrato e ela pode ser instada na inadimplência da contratada em executar a obra a finalizar a obra então evitar obras inacabáveis com essa novidade do seguro garantia com cláusula step in que se pisa dentro da obra e finaliza a obra ou paga o valor da pólice de até 30% os prazos também de contratos de serviços continuados foram estendidos até o prazo decenal a previsão agora sim muito importante da matriz de risco nos contratos administrativos em que é uma repartição objetiva desses riscos existentes e aí o contratado não vai poder alegar tanto equilíbrio econômico financeiro se alguma responsabilidade for lhe atribuída pela matriz de risco nós temos exigências de compliance para contratações de grande vulto modificações imensas que foram são veiculadas na nova legislação nos contratos administrativos e quanto a essa antiga e a nova lei de licitações e contratos administrativos como que se dá a aplicabilidade por parte da administração pública ambas as legislações continuam a direcionar os contratos ou a 8666 já foi revogada por favor professor Irene a nova lei veiculou um sistema muito peculiar de sua vigência porque ela entrou em vigor na data da sua publicação e todos estávamos muito curiosos para saber qual seria o número dessa nova lei porque anterior tinha um número lá não muito auspicioso nesse 8666 causava um certo calafrio e aí o que aconteceu a 14133 surgiu no dia 1º de abril já foi motivo de piada 1º de abril de 2021 e ela entra em vigor imediatamente só que ela entra em vigor em conjunto com as legislações que ela irá formalmente revogar a partir de 1º de abril a partir de dois anos da sua vigência de 2023 então nós temos nesse exato momento 2022 aqui uma circunstância bem peculiar porque está em vigor a lei nova que pode ser aplicada e a ideia do legislador é criar um test drive para aplicação e também está em vigor os três diplomas que ela irá revogar que são a lei geral de licitação 8666 a lei do pregão e a lei do RDC então o gestor nesse momento ele pode escolher qual que vai se a lei que ele vai utilizar em função dos benefícios dessa legislação só ele não pode misturar os dois diplomas mas a partir de 2023 aí a gente vai ter só a lei 14.133 em relação a esses diplomas anteriores que serão revogados agora professora de Pietro em que casos a administração pública pode celebrar contratos administrativos sem breve procedimento licitatório é só nos casos previstos em lei e isto é uma norma que decorre da própria constituição que o artigo 37 no inciso 21 exige licitação para os contratos de obras serviços compras e alienações ressalvados os casos previstos em lei então tanto a lei 8666 como a lei 14.133 estabelecem os casos de licitação dispensada quer dizer aqueles casos em que a própria lei já diz que não é para fazer licitação os casos de licitação dispensável que são taxativos previstos na lei e que a administração pode dispensar ou não é uma coisa que uma decisão que cabe a administração uma decisão discricionária e existem os casos de inexigibilidade de licitação que na lei 8666 estão no artigo 25 e são aquelas hipóteses de inexigibilidade de licitação porque não cabe competição não podemos imaginar licitação se não existe possibilidade de competição e as hipóteses mencionadas na lei são apenas exemplificativas se você se deparar com uma hipótese em que não há competição mas não está incluída num daqueles incisos do artigo 25 mas você conseguir comprovar que não há competição ela se enquadra no capto do dispositivo e a licitação pode ser declarada inexigível a lei 14.133 repete a mesma sistemática nos artigos 74 75 76 professora Irene e o que significa dizer que os contratos administrativos são por adesão Tiago dizer que o contrato é por adesão significa dizer que uma das partes ela não vai sentar de igual para igual para negociar as cláusulas contratuais mas que como os contratos administrativos no particular eles já buscam atingir o interesse coletivo então ele já vem com cláusulas pré-estabelecidas sejam aí cláusulas regulamentares ou até a minuta do futuro o contrato vem no anexo do edital de licitação então quem quiser participar de licitação e celebrar contrato com a administração já sabe quais são as cláusulas que já estão pré-estabelecidas contratualmente e essa não é uma realidade só para a administração pública na sociedade de massas na sociedade contemporânea a maior parte dos contratos administrativos da atualidade na sociedade contemporânea são contratos de adesão professora de Pietro e as legislações que regulam os contratos administrativos o fazem para todos os entes federativos então olha pela competência prevista na constituição a união pode tem competência para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratos para todas as esferas de governo e os estados e municípios ficariam então com a competência suplementar na prática o que aconteceu é que tanto a lei 8666 como a lei 14.133 elas já no primeiro artigo dizem que estão estabelecendo normas gerais é como se elas dissessem todas as normas contidas nessa lei são normas gerais e portanto são obrigatórias para todos os entes federativos agora é evidente que sempre fica discussão dentre aquelas normas da lei o que é realmente norma geral que é definida pela união e aquilo que não é norma geral e sobre o que os estados e municípios podem legislar praticamente eu diria que todos os estados e municípios têm a sua lei própria mas repetindo em grande parte aquilo que já consta da lei federal doutora Irene e são cabíveis alterações unilaterais nos contratos administrativos por parte da administração pública e que cuidados devem ser observados nesse tipo de alteração esse é um tema importante em relação às cláusulas exorbitantes que uma delas é justamente a modificação possibilidade de modificação unilateral do contrato por parte da administração então quem vai celebrar contrato com a administração pública já deve saber que há essa possibilidade com base nesse uso variante nessa possibilidade de adaptação do contrato em relação aos interesses coletivos que são cambiantes mas como cuidado que deve ser procedido por parte da administração é respeitar os limites possíveis de alteração são limites que são limites quantitativos então a administração pode exigir um fornecimento a maior ou a menor em cerca de 25% dos contratos no geral e no caso de reformas nunca tem reforma que fica mais barata então é só acréscimo de até 50% no caso de reforma isso nos quantitativos ou seja se eu celebro um contrato com a administração ela pode unilateralmente determinar que eu forneça a maior desde que obedeça esses limites legais evidentemente agora no qualitativo há a questão de não desnaturar o próprio contrato administrativo agora porque a licitação foi celebrada por exemplo para limpeza e eventualmente não pode transformar num serviço de vigilância isso é algo que também a professora Maria Silvia trouxe na doutrina dela e que agora é acoplado à nova lei a 14.133 é necessário o contraditório prévio professora de Pietro no caso de intervenção em contrato de concessão com concessionária de serviço público eu já adianto que é obrigatório o contraditório a intervenção é uma medida que a administração pública adota em relação às empresas concessionárias e permissionárias de serviço público quando haja alguma irregularidade ou o serviço não esteja sendo prestado de forma adequada então a administração pública por meio de decreto designa um interventor e esse interventor tem um prazo para instaurar um procedimento administrativo para verificar o que está acontecendo tentar corrigir a situação e nesse contraditório nesse procedimento a própria lei de concessões no artigo 33 diz que tem que ser garantida a ampla defesa e mesmo mesmo que não houvesse esse dispositivo na lei de concessões a ampla defesa seria obrigatória por força do artigo 5º inciso 55 da constituição que diz que em todos os processos administrativos judiciais em que haja litígio em que haja acusados tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos cabidos então a resposta realmente é sim tem que haver o contraditório olha nesse ponto quero aqui até trazer fazer coro em relação a essa orientação da professora de Pietro no sentido de que deve ser necessário sim o contraditório porque a intervenção é uma medida que acaba interferindo em relação a gestão da propriedade privada da empresa acaba gerando consequências à empresa então seria interessante que a administração fizesse e garantisse esse contraditório por conta de força constitucional agora eu gostaria de ouvir a opinião das duas o STJ já se posicionou numa demanda em que uma concessionária de rodovia pretendia cobrar valores de uma concessionária de energia elétrica pela instalação de postes de passagem de cabos aéreos vocês devem se lembrar desse caso no contrato administrativo havia essa previsão em favor da concessionária da rodovia o que vocês podem falar sobre esse julgamento do resultado desse julgamento começando pela professora Irene por favor bom eu já já estou curiosa para ouvir o relato da professora Maria Silvia acerca dessa questão ela tem pareceres importantes nessa área mas eu me recordo sim dessa celeuma importante inclusive julgado julgamentos da eminente ministra Regina Helena Costa que é uma ministra que além dos conhecimentos aprofundados que ela tem na área do direito administrativo ela também tem conhecimentos na área do direito tributário livre docente na área do direito tributário pela PUC de São Paulo e a ministra Regina Helena ela não trouxe uma exação precisa em relação a essa cobrança tendo em vista o fato de que esse serviço atenderia a sociedade como um todo então não se enquadraria sequer em preço público quanto menos em alguma taxa ou alguma cobrança de poder de polícia e o que normalmente o STF por sua vez entende em relação a essa possibilidade de cobrança seria eminentemente na chamada faixa de domínio que a faixa de domínio seria esse pedaço de terra que fica à margem das rodovias mas desde que haja preceitos e exigências explícitas como uma autorização expressa do poder concedente uma previsão contratual então no geral essa cobrança é vista pelo STJ como ilegal e condicionado a uma série de exigências mas já estou curiosa para ouvir o relato da professora Maria Silva que tem pareceres importantes que influenciaram esses julgamentos não sei se os meus pareceres influenciaram mas eu dei parecer antes da decisão do STJ e eu publiquei esse parecer no livro de pareceres e publiquei no livro de uso privativo de bem público por particular porque a concessionária de rodovia ela quer cobrar das concessionárias de energia elétrica pela instalação dos equipamentos dos postes dos fios com base num dispositivo da lei de concessões o artigo 11 que permite a concessionária cobrar conseguir outras fontes alternativas acessórias complementares então essa cobrança para quem usa a faixa de domínio teria esse fundamento no artigo 11 da lei mas na ocasião eu argumentei porque a lei quando prevê essa possibilidade de outras fontes de receita ela diz expressamente que é para favorecer a modicidade da tarifa então o que eu argumento é o seguinte você não pode para favorecer a concessionária de rodovia na modicidade da tarifa trazer um efeito oposto para a concessionária de energia elétrica porque se ela tiver que pagar para a concessionária de rodovia ela vai ter uma consequência no valor da tarifa eu argumentei também que são dois serviços públicos e em matéria de energia elétrica existe disposição expressa proibindo essa cobrança é diferente quando é um particular que usa a faixa de domínio por exemplo para instalar um posto de gasolina para instalar um restaurante um bar porque daí é uma atividade econômica desempenhada por particular e é perfeitamente possível a cobrança mas não de outra concessionária foi isso que eu defendi professora Irene o contratado ele pode suspender o cumprimento das próprias obrigações se houver atraso do pagamento devido pela administração pública pelo sistema dos contratos administrativos nós temos uma necessidade do contratado tolerar atrasos que na lei anterior iam até 90 dias e agora foram alterados para dois meses cerca de 60 dias então nesse período o particular que tiver o atraso da administração não vai poder suspender o fornecimento e por que ele não pode suspender o fornecimento justamente pelo fato de que esse fornecimento vai atender a necessidades coletivas então ele vai estar prejudicando mais a sociedade vamos pôr o fornecimento de pão para merenda escolar se você suspende porque a administração não pagou quem é prejudicado quem são prejudicados são as crianças então a lei prevê acho que o prazo poderia ser reduzido ainda mais eu tive a oportunidade de participar de audiência na câmara e queria pelo menos que fosse 45 dias e não 60 como foi diminuído que já é melhor do que 90 a gente percebe por exemplo que a lei quer estimular microempresa empresa de pequeno porte para participar de licitação mas esses atrasos acabam prejudicando uma pequena empresa a gente vê por exemplo na pandemia no auge da pandemia quando não tinha vacina o quanto de empresa quebrou até empresas de médio e grande porte por atrasos por dificuldades imagina alguém ter que tolerar 3 meses 90 dias de atraso e agora 60 dias ficou melhor então diante dessa cláusula diante dessa exigência o particular ele tem que tolerar sim e continuar fornecendo por isso que é importante que ele saiba dos critérios e das regras previstas na legislação quando celebrar contratos com a administração pública só fazer uma observação se eu bem entendi a Irene pode dizer melhor do que eu porque ela comentou a lei nova na lei 866 é prevista a suspensão a possibilidade do contratado suspender a execução do contrato depois de 90 dias na nova lei eles não fazem uma previsão igual eles prevêem para o contratado o direito a extinção do contrato se a administração pública ficar dois meses sem pagar a remuneração isso está no artigo 137 parágrafo segundo da lei 14.133 é um pouco diferente a solução da 8666 e da lei 14.133 exato e aí houve uma redução de dois meses contados aí no 137 parágrafo segundo inciso quarto da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou das parcelas devidas mas houve uma redução desse prazo que era bastante estendido mas com uma solução um pouco distinta é uma solução mais drástica porque o contratado pode tem o direito é evidente que ele não extingue assim automaticamente ele tem que ir na esfera administrativa ou esfera judicial para pleitear essa extinção a lei atual ela chama de extinção do contrato quando a lei 8666 falava em rescisão do contrato professor Irene uma curiosidade é permitida a submissão de conflitos decorrentes dos contratos administrativos a métodos alternativos para o poder judiciário como mediação e arbitragem sim Fátima é permitido inclusive isso não só com a nova lei que estimula a adoção desses métodos alternativos mas sobretudo com a alteração que houve explícita na lei da arbitragem em 2015 em que se permite que seja adotada a arbitragem expressamente a contratos administrativos desde que para direitos que sejam efetivamente disponíveis então a própria alteração de 2015 jogou uma pá de cal naqueles que eram contra a arbitragem no âmbito dos contratos administrativos e hoje a gente vê o quanto a arbitragem é importante para efetivamente gerar manutenção dos contratos administrativos estatisticamente se demonstra que aqueles contratos que são submetidos a arbitragem acabam tendo uma vida útil maior claro que existe um custo para isso mas tanto a lei da arbitragem como a nova lei de licitações estimulam a adoção de meios alternativos trazendo o comitê de resolução de disputas então há todas essas novidades sim que são desejadas com as transformações legislativas ainda com você professor Irene então essa previsão contratual ela pode ser incluída na via aditivo enfim ou é necessária a previsão no edital de licitação para se fazer essa alteração não há necessidade de fazer essa alteração não há necessidade da previsão anterior há a possibilidade da via do aditivo inclusive isso é um enunciado é o preceito que é contido no enunciado que foi da primeira jornada de direito administrativo que a gente teve em 2020 com o CNJ participação em peso do STJ nessas jornadas e ficou decidido justamente isso que é facultado a administração denunciado 10 facultado a administração propor aditivo para alterar a cláusula de resolução de conflito entre as partes incluindo métodos alternativos como mediação arbitragem e os dispute boards que são os comitês de resolução de disputas que são trazidos na nova lei lembrando que a primeira jornada de direito administrativo aconteceu em agosto de 2020 e nós tivemos a lei nova lei de licitações apenas em março para abril primeiro de abril de 2021 então não havia ainda a lei 14.133 mas a gente pode tranquilamente aplicar esse enunciado também a nova legislação A lei 14.133 contém um dispositivo expresso agora praticamente reproduzindo esse enunciado dizendo que os contratos sejam aditados para permitir a adoção dos meios alternativos hoje está expresso na nova lei geral de licitações Professora de Pietro quais controvérsias podem ser resolvidas por essas formas alternativas de resolução ou seja a mediação e a arbitragem as relativas ao equilíbrio econômico financeiro do contrato integram esse rol de possibilidades? Essa é uma questão assim que dá margem a muita controvérsia é uma questão complicada a lei 8666 não continha norma prevendo isso veio a lei de arbitragem que a lei de arbitragem não a lei de arbitragem que a lei 9.307 alterada pela lei 13.129 e como a Irene já disse ela permitiu expressamente que a administração pública direta e indireta possa se utilizar de arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis e daí saber o que é direitos patrimoniais disponíveis era realmente uma grande dificuldade eu escrevi um pouco sobre isso mas eu acho assim que o que não pode ser objeto de arbitragem são aquelas competências da administração pública que envolvem autoridade que envolvem supremacia sobre o contratado isso não pode ser objeto de negociação num processo de meios alternativos agora a lei 14.133 ela disse expressamente quais as hipóteses em que é possível a arbitragem seria no caso de no artigo 151 parágrafo único no caso do restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro aliás eu acho que na prática grande caso dos casos de arbitragem envolvem a questão do equilíbrio econômico financeiro já participei de algumas arbitragens como árbitro também os casos de inadimplemento de obrigações e no caso em que se discute indenizações mas essas hipóteses são apenas exemplificativas não há impedimento que outros direitos patrimoniais desde quando ele fala direitos patrimoniais disponíveis está exatamente querendo realçar que são aqueles direitos que são renunciáveis que são passíveis de negociação pela administração e não aqueles que são envolvem autoridade envolvem supremacia da administração pública quanto aos contratos celebrados pelas empresas estatais professora Irene que são regidos pela lei 13.303 de 2016 eles são considerados contratos administrativos? Tá, e uma questão importante polêmica por quê? Porque a lei das estatais que é a lei 13.303 ela trouxe basicamente dois assuntos muito importantes a fiscalização das estatais porque ela foi uma resposta aos desvios que aconteciam trazidos pela operação lava-jato e também os contratos as licitações e contratos administrativos que é justamente corrupção acontece normalmente em aditivos contratuais essas de grande vulto e já era uma demanda muito grande a partir da emenda 19 de 98 que houvesse um regime próprio de licitação e contratos por parte da lei das estatais por conta do regime jurídico das estatais que não é exatamente idêntico ao regime jurídico do ente da administração então hoje se considera o que? que os contratos das estatais são regidos pela lei 13.303 e que sequer se aplica subsidiariamente a 14.133 a esses contratos por conta de um regime um pouco mais flexível do que um regime totalmente publicístico tanto que existe também anunciado da primeira jornada de direito administrativo do CNJ com o STJ no sentido de que os contratos celebrados pelas empresas estatais regidos pela lei 13.303 não possuem aplicação subsidiária da lei geral de licitações então a lei geral de licitações ela tem um regime mais publicístico e ela é aplicada subsidiariamente a concessões e permissões a PPP é aplicada subsidiariamente a outros regimes como as licitações e contratos no âmbito da publicidade do governo mas não na celebração dos contratos que são regidos pela lei das estatais que terem uma natureza um pouco mais flexível do que os contratos eminentemente administrativos e rigorosamente aplicados no direito público posso discordar um pouquinho claro eu não sei se eu vou propriamente discordar mas eu queria fazer uma observação porque eu acho que aí existe uma brincadeira de faz de conta vamos fazer de conta que os contratos celebrados pelos empresários estatais se reagem pelo direito privado eles dizem isso expressamente na lei 13.303 que eles são contratos de direito privado e eles tinham que dizer porque a Constituição no artigo 173 parágrafo 2 prevê a lei das empresas estatais e dizendo que ela vai dispor entre outras coisas pelo regime privado das empresas estatais inclusive no que diz respeito às obrigações aos contratos etc então a Constituição quer que o regime contratual das empresas estatais seja privado só que e a lei veio e disse que o contrato é de direito privado só que e diz que esses contratos se regem pelo direito privado e pelas normas desta lei que é a lei 13.303 só que as normas sobre licitação e contratos da lei 13.303 são muito parecidas são quase iguais às da lei geral de licitações então você não pode dizer que aquela norma se está na lei 13.303 de direito privado e se está na lei de licitações de direito público então eu diria assim faz de conta que os contratos celebráveis empresas estatais são de direito privado eles têm na realidade um regime jurídico híbrido porque aquelas normas sobre licitações e contratos da lei 13.303 são normas de direito público meu pensamento é então uma característica professora que traz essa similaridade entre as leis foi que a influência foi idêntica a gente percebe que a lei das estatais na parte de regime de licitações e contratos ela simplesmente compilou o pregão o RDC e alguns aspectos da lei geral de licitação mas como a Constituição deseja que supletivamente seja interpretado o direito privado a gente não pode ter em regra a mesma interpretação para aquelas normas que são efetivamente aplicadas pela lei geral de licitações voltadas para autarquias voltadas para administração direta mas acabou que o regime ficou muito parecido só que a própria nova lei de licitações a 14.133 ela não é aplicada subsidiariamente na interpretação então regime muito similar porque as influências são idênticas até os patamares de contratação direta são idênticos mas um pouco mais de rigor na aplicação da lei geral de licitações em contratação da lei das licitações o que a gente pode dizer é que a lei geral de licitações não se aplica subsidiariamente se aplica o direito privado mas o direito privado também se aplica subsidiariamente a lei geral de licitações então não tem muita diferença é isso que eu entendo Professor Irene o que acontece quando há inadimplemento dos encargos trabalhistas de parte do contratado há transferência automática destes encargos para a administração pública eu entendo que não que não há transferência automática desses encargos quando eles não são adimplidos por parte da empresa mas nós temos uma evolução jurisprudencial principalmente no âmbito da justiça do trabalho da súmula 331 do TST que determina que a administração acabaria sendo responsabilizada se ela tiver uma omissão na fiscalização em relação ao pagamento dessas verbas trabalhistas o que acaba sendo lamentável porque no fundo a administração e o Estado somos todos nós e se o Estado pagou pelo contrato e eventualmente não há o repasse não há o pagamento da mão de obra o Estado vai acabar pagando duas vezes por essa mão de obra que não foi adimplida por parte da empresa agora também os trabalhadores eles não podem ficar desamparados em relação a essa perspectiva por isso que há essa extensão e uma exigência maior da administração para que ela não fique omissa em relação à fiscalização e com base nesse fator que nós temos que o artigo 50 da nova lei determina exigências bem expressas da fiscalização principalmente em contratos de dedicação exclusiva de mão de obra em que a administração pode exigir deve exigir do contratado e solicitar que haja o registro do ponto que haja o recibo de pagamento de todas as verbas horas extra repouso remunerado férias quitação vale transporte vale alimentação na forma da norma coletiva justamente para evitar essa situação do erário pagar duas vezes por algo que a empresa não pagou então a administração ela tem que estar atenta em relação a essa fiscalização mas ela só vai se imputar ao Estado se efetivamente houver uma omissão culposa nesse dever de fiscalização então eu entenderia que não seria automático esse repasse de encargos à administração pública a indenização ao contratado em caso de declaração de nulidade do contrato por ausência de licitação nessa situação pode haver pedido de reequilíbrio econômico financeiro por parte do contratante professor Edipietro eu até queria fazer aqui uma observação inicial que a Irene respondeu uma pergunta falando das inovações da lei 14.133 e eu acho que nessa questão de anulação dos contratos em caso de ilegalidade houve uma grande inovação porque o que a gente aprende tradicionalmente no direito administrativo se é praticado um ato ilegal a um contrato ilegal ele tem que ser invalidado quando veio a Líndipe ela previu que quando a administração pública vai declarar não só a administração mas os órgãos de controle o próprio poder judiciário vão invalidar um ato ou um contrato eles tem que pensar nas consequências jurídicas porque às vezes as consequências jurídicas são piores para o interesse público do que mantendo o ato e essa lei 14.133 ela trouxe essa inovação porque ela veio dizer que se que mesmo é o que ela quer dizer assim sem repetir as palavras exatas é que se houve uma ilegalidade a administração pública não se exonera do dever de indenizar o contratado inclusive pelos prejuízos todos que tiver havido inclusive o equilíbrio econômico financeiro quer dizer ela não é obrigada a declarar a invalidade isso tem depois um dispositivo express ela não é obrigada a declarar a invalidade do ato ela tem que avaliar os fatores todos fatores sociais econômicos as repercussões antes de decidir se é invalida ou não e invalidando ela tem que indenizar o particular a menos que a ilegalidade seja atribuível ao particular se foi a administração responsável pela ilegalidade ela é obrigada a indenizar o contratado inclusive pelo desequilíbrio econômico financeiro agora a regularidade fiscal professora Irene que é exigida para se contratar com a administração pública tem de se manter durante toda a execução do contrato ou seja o que acontece se essa regularidade não for mantida bom a regularidade fiscal em tese eu acho que ela tem que ser mantida ao longo de toda a execução do contrato não obstante existem momentos específicos previstos na lei que a administração solicita comprovação dessa regularidade fiscal inclusive veio do estatuto da microempresa você jogar um pouco mais para frente a comprovação dessa regularidade no caso da licitação e agora na lei geral depois do julgamento da proposta e para o licitante mais bem classificado e também há uma comprovação uma exigência de comprovação antes de formalizar o contrato antes de prorrogar o contrato agora o que que eu acho que a ausência dessa comprovação de regularidade fiscal não autoriza a administração a reter o pagamento dos serviços que são comprovadamente prestados porque no fundo às vezes o particular ele está só verificando e questionando aspectos de exação que são inconstitucionais por vezes então há necessidade de um cuidado para que as administrações não abusem em relação a esse aspecto de comprovação de regularidade fiscal para efetivamente promover ações que provocam enriquecimento ilícito conforme julgados que são reiterados no âmbito do STJ em relação a legalidade em relação a proibição de enriquecimento ilícito então as consequências elas não podem ser tão drásticas a ponto de gerar até um desvio em relação a finalidade do que é essa comprovação de regularidade fiscal e hoje você entendeu direito sobre os contratos administrativos nós conversamos com a professora Irene Patrícia Nohara a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje meus queridos eu que agradeço para mim quando eu recebi esse convite eu fiquei tão contente desse reencontro com a minha professora Maria Silvia Zanella de Pietro a diva do direito administrativo que está aqui presente ensinando para todos nós esses temas também foram muito ricos eu acho que são caros e úteis para todos que entendam a matéria então eu quero agradecer e parabenizar o programa Entender Direito com a realização desses esquetes dessas entrevistas nesses bate-papos com juristas sobre os temas de mais acentuada relevância como são os temas de contrato administrativo então muito obrigada Tiago muito obrigada Fátima e muito obrigada professora Maria Silva Nós que agradecemos professora agradecemos também a participação da professora Maria Silvia de Pietro muitíssimo obrigada professora por todos esses ensinamentos aqui para o nosso público do Entender Direito Eu que agradeço as perguntas foram muito interessantes eu costumo dizer que a gente ensinando aprende também porque aprende com os alunos aprende com os estudantes aprende com as perguntas porque muitas vezes as perguntas obrigam a gente a meditar a refletir um pouco sobre assuntos que a gente não tinha sido ainda objeto de preocupação eu parabenizo o programa pelo nível das perguntas e agradeço ao Tiago a Fátima e a Irene pela participação por ter respondido tão bem as perguntas e me deixado orgulhosa mais uma vez por ter sido minha aluna e com certeza a gente aprende entrevistando também né Tiago exatamente Fátima é isso pessoal antes de encerrar eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência a gente se encontra tchau 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 Legenda Adriana Zanotto